Quando a saudade vem, tocar o coração de um violeiro O vento que traz a saudade, vai chorar a viola apertada no peito Daquela que um dia partiu, levando sonhos e até nunca mais Nos braços de um violeiro, a saudade dela não morre jamais Se o violeiro canta, a viola chora E assim viola e violeiro vão cantando a vida pela estrada fora Se a viola encanta, violeiro chora Vida, viola e violeiro chorando a saudade pela estrada fora E assim a vida vai passando e o violeiro vai deixando a vida Passar numa estrada comprida e no ponteio da viola Tocando uma moda bonita daquelas que a gente chora E assim viola e violeiro vão cumprindo assim e a vida vai embora Se o violeiro canta, a viola chora E assim viola e violeiro vão cantando a vida pela estrada fora Se a viola encanta, violeiro chora Vida, viola e violeiro chorando a saudade pela estrada fora Vida, viola e violeiro chorando a saudade pela estrada fora E assim viola ação E assim viola é o teu dojo Odmene a Deus É a parte da shelter É que nós estamos